Tá ao vivo aqui, ela não vai falar com nenhuma emissora, não atende imprensa, sabe o que é dela segurança é? Marília, volta aqui, volta aqui, nós estamos... Ela vai falar? A Marília vai falar? Então coloca, ela não vai falar com a imprensa, ela já disse, o segurança não vai falar com imprensa nenhuma, eu vou fazer o que lá? Promover ela? Vou ficar fazendo o que aí? Por favor, fale comigo, estamos ao vivo, paciência, poxa, vai a merda, vai a merda, vai a merda, não quer falar, pronto, problema dela. Você viu o segurança lá? Não vai falar com a imprensa, a gente tá fazendo o que lá, rapaz? Vamos atrás dos artistas paraibanos? Vai atrás do Valdones aqui? Vai atrás do... Tanta gente boa que tem aqui? Quem? Aqui ninguém me ajuda não, tá muito calado, poxa. É nessa hora que vai me dar nomes aí? Ninguém lembra, poxa. Um artista vale-bano que vocês não conhecem? Ramon Schneider, o Daí Playboy, o Gil Bala, sabe? O Matheus Pessoal que Merece, o Zé Ramalho, sabe? Outros artistas aí que tem mais, sabe? O Luan estilizado lá, o pai dele, o Amazon. Valorizar quem valoriza a gente, rapaz. Tira a equipe de lá, pode tirar a minha equipe de lá. Pode sair da lá. Vai bazular o... Bazular quem não quer me dar atenção, rapaz. Vai a merda. Vai a merda. Não quer falar comigo? Problema seu. Ora, e a gente promovendo, rapaz? Tocando música, botando o clipe dela, fazendo dano, abrindo um programa ao vivo pra promover? Não, ninguém vai falar com vocês, não. Vá se arrombar! Se lasque! Que bom! Se lasque! Que bom! Se lasque! Vá tocar seu... Vá tocar seu CD no inferno! No inferno! No inferno! No inferno! Cara, merda!